Minuto, tem cão que acorde, olha, ex-mulher do tenente da polícia militar, Alexandre Felipe Tupinambá, ele é suspeito de aplicar golpes, aí ela falou pela primeira vez sobre o caso. O Wilson Johnny vai trazer os detalhes, a ex-esposa contando tudo o que aconteceu. Vamos ver. Quando foi que a senhora percebeu a situação do seu esposo, o tenente Tupinambá? A senhora tem quanto tempo de casada com ele? Vamos começar corrigindo algumas coisas. Ele não é esposo, é esse esposo. Eu estou separada dele desde março desse ano, aproximadamente três meses, já estava separada dele. E eu percebi, eu apenas percebi um alterado. Neste ano, 13 de junho de 2023, uma terça-feira, ele veio até meu trabalho, pegar meu carro, para dizer que ia resolver umas coisas do LED dele e que de lá pegaria minha filha na escola. Aí, assim, eu não prestei o carro para ele. Deu 7h20, já era o horário dele estar chegando aqui no meu local de trabalho para me pegar. E não chegou. Aí eu comecei a ligar para ele, ele não atendia. Aí, eu ligando para ele, ele não atendia. Eu ligando e ele não atendia, até que ele atendeu. Aí, eu disse, Alexandre, tu está onde? Tu já saiu do balé? Aí, ele disse, não, já, já saí do balé. Eu disse, tu está onde? Porque o balé é bem pertinho daqui. E já se passaram 20 minutos, ainda não chegou. Não, estou trocando pneu do carro. Aí, eu peguei e liguei para o balé. Liguei para a escola de balé da minha filha. Perguntei por ela. Aí, a recepcionista disse que já fazia um bom tempo que ela tinha saído com o pai. Aí, eu me desesperei. Aí, comecei a ligar insistentemente para ele e pedir para ouvir a voz da minha filha, porque eu estava achando um movimento muito estranho. Porque o deslocamento do balé até meu local de trabalho não leva nem 20 minutos. Não leva nem 10 minutos. Aí, quando ele chegou aqui para me pegar, para me devolver o carro, para me pegar, não, para me devolver o carro, ele já veio em um outro carro. Aí, eu disse, cadê o meu carro, Alexandre? Ele disse, não, está na oficina do seu Wilson, seu Manel, sei lá quem era. Eu disse, meu carro na oficina, meu carro está em perfeito estado, não precisa de oficina. Que história é? Não, tem um problema na injeção. Eu disse, não deu para comer nada. Você vai pegar no carro agora, nós vamos lá. Agora, na oficina, eu quero ver o carro. Eu notei que ele estava mentindo. Retirei minha filha do carro, com mochila, com tudo, ela chorando. Retirei ela do carro, liguei para minha cunhada. E minha cunhada veio me buscar. Aí, a gente estava indo para casa e ele começou a ligar desesperadamente com meu celular. E eu não atendia. Aí, mandou um áudio dizendo que tinha, porque tinha que falar comigo naquele dia, que ele precisava falar comigo, precisava dar uma explicação para a minha família. Eu disse, eu não quero explicação, eu quero o meu carro. Se tu não me derrubar o meu carro, eu vou te denunciar. Eu vou te denunciar. Aí, ele pegou e disse, eu vou falar toda a verdade hoje. Eu posso ir lá na tua casa? Ele disse, não, não pode não. Eu estou apavorada. Pode falar bem aqui com o áudio mesmo. Ele não apresentei pessoalmente. Eu disse que não era para ele ir. Peguei o telefone. Ele foi bater lá no... Acabou indo para o posto com o meu irmão. Meu irmão tem um posto. Aí, acabou indo até lá, pedindo desculpas, chorando, que estava arrependido, que a bomba estourou, que... Enfim, pedindo perdão. Aí, o meu irmão ficou até sem... Ficou assim, com medo dele. Ele disse que ia se matar também, né? E aí... Não entregou o carro. E falou a verdade? E falou para você onde estava o carro, o que tinha feito com o carro? Não. Não falou. Em nenhum momento ele disse, mesmo com todo esse malpito todo, ele não falou. Bom... Aí, na quarta-feira, de manhã cedo, eu fui até o distrito registrar o boletim de aparência. Por apropriação indébita do meu carro. Quando eu fui registrar o boletim de aparência por apropriação indébita do meu carro, foi exatamente no dia em que eu tomei conhecimento da venda ilegal do apartamento. E tomei conhecimento desses três compradores na delegacia. Até então, eu não sabia de nada. Até porque continuava pagando meu apartamento normal e o inquilino que estava no apartamento transferindo o aluguel para mim e para a minha conta, eu tenho como comprovar por estrado bancário. E tenho como comprovar também o financiamento da Caixa Econômica e o meu histórico de pagamento das prestações, referente às prestações, ao pagamento das prestações do financiamento do meu apartamento. E são os homens, o meu sonho, o meu sonho é descobrir o que foi que motivou. O meu sonho é descobrir a raiz de todo esse problema. Realmente, uma mulher dessa deve estar sofrendo demais. E ele relatou para o cunhado dele, o irmão da ex-esposa, inclusive chorando, dizendo a bomba estourou, a bomba estourou. Esse rapaz começou a contrair dívida, começou a fazer dívida, não sabia como pagar, se envolvendo com a agiota e deu no que deu. Isso é um bolo de neve. Quando você se envolve com a agiotagem, e a agiotagem é crime também, o cara cobra 20% por mês. Se tu pega mil reais todo mês, tu vai ter que dar para ele duzentos. Se você pegou os mil, se você não tem os mil para dar, todo mês você tem que dar a parcela de duzentos reais. Todo mês ali é certo. E não pague não, para você ver, só o juro. Não, os duzentos não é até pagar mil não, Tiaguinho. Não, meu... Não, é, pois é. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, até você chegar um dia e voltar com os mil. Se você passar 20 meses com a agiota, por exemplo, você vai dar os 20 meses, todo mês, 200 reais, e no vigésimo primeiro mês, você vai dar mil e duzentos para quitar a sua dívida. É desse jeito, é um bolo de neve, não para, não acaba, não entre com a agiotagem. Esse rapaz deve ter entrado pela primeira vez, deu certo, quitou a dívida, pagou umas coisas, rapaz, deu certo aqui, conseguiu quitar, vou entrar de novo, aí pronto, começou a crescer, pega de um, pega de outro, pega de outro, pega de outro, bate um pânico, bate um desespero, e acaba fazendo o que fez. Mas está sendo investigado ainda e a gente vai acompanhar o caso aqui no MN 40 Graus. Meu patrão, vem cá!